Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje mais um vídeo diretamente do sul do Chile. Estamos na Ruta 181, passando por Salto de Líndio. E quero convidar vocês a nos acompanharem mais este vídeo. Vem comigo! Então, galerinha! Mais um vídeo pra vocês aí, diretamente do sul do Chile. Região do Salto de Líndio aí. Parque Nacional Salto de Líndio. E um dia maravilhoso, mas um dia incrível aí da nossa viagem. Logo à frente, vamos andar um pouquinho mais. Vamos cruzar aí pelas Cordilheiras dos Andes. Temos um túnel logo à frente, onde vamos ter que cruzar o túnel. E depois já vamos se direcionar aí à Argentina. Estamos no Chile ainda. E do outro lado, vamos passar pela fronteira ali, Pinachado. Vamos fazer fronteira lá do chileno e depois uma fronteira lá do argentino. E depois de passar toda essa região aí, vamos já estar na Patagônia Norte. Uma região linda também aí, que na sequência dos vídeos aí vocês vão estar acompanhando. Muita coisa linda ainda, muitas imagens maravilhosas pra vocês. Que vamos estar mostrando aí nos próximos vídeos. Então, galerinha, pra galera aí que vem nos acompanhando nos últimos vídeos. O pessoal que está chegando novo nesse momento. Quero convidar a todos aí a se inscrever no canal. Você que está visitando nós pela primeira vez. Inscreva-se no canal. Vai surgir um sininho ali. Clique no sininho. Toda vez que a gente fizer um vídeo novo, você vai ser notificado. Então, convido a todos a se inscrever e nos acompanhar. É uma viagem mais incrível que a outra. Lugares maravilhosos, lugares incríveis como esse que você está vendo. Uma região incrível aí do Chile. Ruta 181. Então, quero convidar vocês a se inscrever no canal. Você que gosta de vídeos fora do Brasil. Mercosul, Chile, Argentina, Uruguai. Então, temos todo tipo de vídeo aí pra vocês que nos acompanham. Também você que está chegando. Você que já é nosso inscrito do canal. Quero convidar também a que vocês... Convidar vocês a deixarem um comentário aí no vídeo, né? Dizendo o que vocês estão achando. Sugestões, críticas. Fiquem à vontade. O canal é de vocês. Continuem dando seus likes. Então, convido a todos aí a nos acompanhar sempre. E quero já deixar meu abraço a todos os inscritos do canal. De A a Z. Não vou citar nomes, né? Porque toda vez que eu cito nomes, eu esqueço de alguém. E aí o pessoal fica chateado. Então, a gente não está mais falando o nome dos inscritos pra não ficar chato, não ficarem chateados aí com a... Por a gente não ter passado o nome e tudo mais. Então, quero mandar já de A a Z. Um abraço a todos. Todos os argentinos que nos acompanham. Todos os chilenos que nos acompanham. Todos os uruguaios. Muitos uruguaios do canal. Então, um grande abraço a todos. Os brasileiros nem se fala, né? De repente, paraguaios que tenham também por aí. Um grande abraço. Mandar um abraço especial aí ao GFS do Fronteira Sul. Galerinha lá da Fronteira Uruguai. Ela sempre nos acompanhando. Toda a galera que vem se prestigiando. Sempre deixando seus comentários. Um abraço a todos, né? Toda a galera aí que também está chegando. Sejam bem-vindos. E é isso aí, galerinha. Então, estamos cruzando aí pela região aí do sul do Chile. Sentido Pinaxado, né? Depois, à frente, vamos ter um túnel que é incrível. É um lugar único que eu quero mostrar pra vocês também. Então, futuramente, nos próximos vídeos, vai ter vídeo que certamente vai ter vídeos também na Patagônia. Já temos vídeos lá. Pra quem nos acompanha no canal sabe, já deve ter visto. Há os vídeos que a gente viu pela Patagônia. Mas, na sequência, eu não tenho esses vídeos. Galerinha, lutam muito, né? Uma luta estreita, sem acostamento. O grande medo aqui dos motoristas é ficar... Quebrar o caminhão no trecho aí, né? E não ter acostamento pra ficar. Esse é um dos grandes problemas da região. Na época do frio aí, também, muito gelo. E o caminhão acaba todo um problema. Então, é uma região meio complicadinha aí. Vivo demais. Um asfalto bom. É uma região boa de trabalhar, de andar. Os turistas andam muito por aqui também. Portanto, uma região aí, que é muito difícil também, caso venha a quebrar caminhão ou coisa assim. Deixa eu não sei que lugar é esse, galera. Mas, ó, aqui tem um acostamento, viu? A igreja tá perto da região, da cidadezinha, né? Não sei que lugar é esse. Ali tem a placa só que é nas cordilheiras dos anos atrás de frente. Mas é um vilarejo aqui. Então, tem um acostamento ali. Mas você pode ver que já terminou novamente o acostamento, ó. Não tem mais nada. Então, é complicadinho aí. Caso quebre o caminhão, a gente fica à mercê aí na estrada. E é isso aí, galera. Mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo rápido pra vocês. Um vídeo... É... Nós vamos ter um papo rapidinho. Mostrar as imagens. O que vale é as imagens que a gente tá mostrando. Não consegui fazer aquele vídeo com a câmera frontal mostrando a minha... A minha face. Mas também não... Não tô perdendo muita coisa, né, galera? É isso aí. Galerinha. Mais um vídeo, então. Jogo rápido. Hoje, mostrando um pouquinho mais do sul do Chile. Mais um pouquinho da nossa viagem. Nos direcionando à Argentina e depois ao Brasil. Beleza? Quero desejar a todos um feliz, um ótimo dia. Uma ótima noite. Para aqueles que estão na boleia, um grande abraço. Para aqueles que têm um trabalho. Deus esteja abençoando grandiosamente a todos. Beleza? Quero mandar um abraço, então. Um abraço especial a todos, todos, todos os inscritos do canal que nos acompanham. Um abraço a todos. Deus abençoe. Eu adoro na sua casa, no seu lar. E... Fui. Amor é um abraço. Can I be your superhero?